A piada de papacapim e coleira é desse jeito aqui, meu amigo. Pernambuco, meu amor, chama a feminha chachando em cima do papacapim. Ali tá o papacapim ali do meu amigo. Parceirão por outro lado ali, ó. Chama. É diferente. É só aqui em Pernambuco que a gente vê o negócio. Só o ouro. E o coleirinho aqui em cima, cantando bitolado, ó. Tui, tui. Cuida, pai. Mudando, ó. Ó o coleiro. Ó lá, cortando o canto. Ó pra cá, corta. Tá vendo que tá achando o coleiro cantar? Tem uma cebola. Benzadeu, vô. E ele cortando o canto, o coleirinho selvagem, vô. Ó pra aí, ó. Chama, papai. É bonito demais, vô. Ó o golinha.